É muito importante que a gente tenha esse incentivo desses projetos para que a gente possa cada vez mais espalhar a palavra do rugby para todo mundo. Além de criar bases para os nossos times de desenvolvimento, para jogar, participar de campeonatos, também espalha o rugby, os seus valores, nas escolas, nas comodidades. O rugby é um esporte de contato, de território, ele também carrega cinco pilares com ele. Paixão, disciplina, solidariedade, integridade e respeito. E a gente trabalha com jovens e adolescentes e crianças pensando não só em formar jogadores, mas também em cidadãos de respeito. É onde elas conseguem aplicar esses cinco pilares na vida e no campo. Esses atletas, esses alunos que vêm até o campo, eles têm a oportunidade de vivenciar o esporte na sua essência. Então, além de conhecer todos os valores do rugby, eles têm contato com preparadores físicos, treinadores e professores que conseguem aumentar um pouco a bagagem de vida e ajudar eles a enfrentar os problemas que eles têm, além do esporte, usando o esporte como uma ferramenta. Tchau! 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 Tchau!